Existem dois locais onde o Mob Warden pode surgir ou ser encontrado aqui no Minecraft. O primeiro é esse local, que é o chamado Deep Dark, e é o novo bioma profundo do Minecraft. Você vai saber quem encontrou essa região quando começar a encontrar esses blocos Skulls, que aparecem de forma bem constante. E o segundo local que podemos encontrar o Mob Warden é aqui nas novas cidades antigas. Galera, nesse local aqui, que tem vários blocos Skulls Shriekers, basicamente, basta correr um pouquinho aqui, que logo mais o Mob vai surgir. Deixa eu ver se ele vai aparecer. E galera, apareceu logo aqui. Curiosamente, parece que ele estava preso nessa estrutura. E vejam que esse é outro local que podemos encontrar o Mob naturalmente aqui no jogo.